Ana Diniz, sucesso do momento Sou Ana Diniz, nasci para brilhar Uma nova palpesta que chegou para bailar Sou uma princesinha inteligente e muito bela Sou pura alegria, estrela da passarela Se você me olhar, eu vou te conquistar Com o meu carisma, eu vou te encantar Se você me olhar, eu vou te conquistar Com o meu carisma, eu vou te encantar Sou uma popita, nasci para brilhar Sou Ana Diniz, que chegou para bailar Sou uma popita, nasci para brilhar Sou Ana Diniz, que chegou para bailar Sou Ana Diniz, que chegou para bailar Sou Ana Diniz, nasci para brilhar Uma nova popita, que chegou para bailar Sou uma princesinha inteligente e muito bela Sou pura alegria, estrela da passarela Se você me olhar, eu vou te conquistar Com o meu carisma, 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 eu vou te conquistar Sou a Nath Nis que chegou para a bailar É isso aqui para o nosso cataparabéns dele